O que você quer da vida? Eu quero curtir na minha Pega na minha mão Sente esse bicho, essa canção Deixa rolar, vamos arrasar A noite inteira até raiar A gente já nasceu assim Cheio de brilho no coração Vem comigo, vamos dançar Temos toda a vida pra se apaixonar O que você quer? Será que será? Vai ser daqui pra frente Tudo que der na mente O que você quer? Será que será? Vai ser daqui pra frente